Olá, este Fora da Política não há salvação é o último do ano de 2021, nosso segundo ano pandêmico, segundo ano marcado por essa situação muito complicada que nós todos temos vivido, não só no Brasil, mas mundo afora. E essa situação complicada e os desafios que ela coloca, eu até vou acrescentar uma palavrinha que depois vai ser importante para a conversa hoje. As tarefas que essa situação coloca tornaram muito oportuno convidar um colega muito renomado, muito importante, o professor Renato Janine Ribeiro. O professor Renato Janine Ribeiro, ele é professor titular do Departamento de Filosofia da USP, professor de Ética e Filosofia Política, foi ministro da Educação e atualmente ele preside a SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. E o Renato acaba de lançar um livro, Duas Ideias Filosóficas sobre a Pandemia. E a Pandemia, aliás, Duas Ideias Filosóficas e a Pandemia, pela editora Estação Liberdade, na qual ele discute em segundo lugar no texto, e é por isso que eu fiz menção já à ideia, mas depois a gente vai falar melhor dela. Essa ideia da tarefa, que ele tira de uma frase até bastante conhecida do Karl Marx, uma frase que dizia que a humanidade nunca se coloca tarefas que ela não pode resolver, depois a gente vai discutir com o Renato o que isso exatamente significa, e a outra ideia que ele tira de Rousseau, a ideia da compaixão, ou o texto original do Rousseau, Pietê, piedade, mas que ele prefere traduzir como compaixão pelo sentido que esse termo tem no nosso idioma e pelo sentido que ele entende também mais correto para expressar a ideia russoísta que está presente nessa discussão. O fato é, o livro do Renato é muito mais do que apenas uma reflexão, digamos, sobre a pandemia em si, mas é uma reflexão sobre a própria democracia, sobre os desafios que a pandemia coloca, sobre os desafios que a democracia vê diante de si nessa situação, enfim, e a relação que a própria democracia tem com a questão da compaixão e a questão da ética, consequentemente. Bem, feito esse breve preâmbulo, sem maiores delongas, eu primeiro agradeço ao Renato pela presença aqui, por topar conversar com a gente nesse episódio de fechamento do Fora da Política Não Há Salvação em 2021, e aí eu vou começar a conversa puxando uma frase que o Renato enuncia no seu texto, logo no comecinho, e pedindo para ele explicar para a gente isso. Renato, você diz, logo no começo do seu texto, a ética salva. Você podia explicar um pouco por que nesse contexto é importante afirmar isso? Obrigado, bem-vindo. Bom, obrigado eu, grande prazer estar com você, Cláudio, com as outras pessoas que seguem esse belo canal que você criou, com título tão bom, Ética Salva. O que eu quis dizer é o seguinte, é baseado numa ideia de Rousseau, a ideia de compaixão, ou seu pitié, como ele fala, né? Que é piedade, é o pé da letra, mas eu prefiro compaixão porque etimologicamente fica até mais claro. Paixão, em grego, é pathos, é sofrimento. Compaixão é quando você se compadece do sofrimento alheio, quando você vê um ser vivo, discursor, não precisa ser um ser humano, pode ser um animal, você vê um gato abandonado na rua sofrendo, um cachorro apanhando, um cavalo sendo espancado, e você sente dó desse ser e você, como dizem os americanos, calça os sapatos do outro, quer dizer, você se coloca num lugar do outro e fala, não, não aceito isso e vou acudir. Então, essa ideia é interessante porque, na época de Rousseau, está havendo uma diferença entre o ser e o deve-ser, que é a ideia que o rei David Hume e o Kant assumem. Então, dizer como o homem é, é uma coisa, como o ser humano deve ser, é outra. Rousseau não faz essa distinção. Para Rousseau, o que caracteriza a humanidade do ser humano, no melhor sentido da palavra, é justamente a capacidade de compaixão, a capacidade de se colocar no lugar de qualquer ser sofrente. E, com essa ideia, ele, ao mesmo tempo, diz o que nós somos e o que nós deveríamos ser. Então, a ética nesse sentido é a realização da natureza humana. Quando não existe isso, é porque houve a degradação, a degradação do ser humano através da vida social. E essa é uma ideia que deixa Rousseau na exceção, no século XVIII, porque é um século iluminista, é um século do elogio ao conhecimento, à ciência e tudo mais. E Rousseau diz, não, conhecimento, à ciência, o avanço econômico, tudo isso tornou o ser humano mais egoísta e, sobretudo, mais dependente do olhar alheio. Então, o ser humano perdeu sua natureza. Ele faz uma distinção que eu gosto muito e que eu acho que influencia a autoajuda, que me deixa de ser engraçado, que é a distinção entre o homem da natureza, que é você, o ser humano tal como é, e o homem do homem, isto é, o ser humano que está prestando atenção na opinião do outro. E é muito difícil na vida social se não prestar atenção na opinião do outro, não tentar seduzir o seu espectador, sua espectadora. Eu não estou falando só no sentido erótico, estou falando conseguir a simpatia alheia. Então, a gente perde a conexão com a nossa natureza, essa natureza que é uma natureza, vamos dizer, da pessoa ser humanitária, da pessoa ter a compaixão. E, ao perder essa conexão, nós nos degradamos. Rousseau vê a vida social como uma degradação. Ele é um pensador muito complexo, com ideias até contraditórias entre si, que diz isso e também defende o contrato social. Então, depende do Rousseau que você pega, mas é um pensador muito rico. E eu gosto muito de pensar que foi a compaixão primeiro. Ela alterou o quadro mental da Europa, do mundo ocidental. Até aquela época, o principal entertainment era você ir assistir um suplício para essa coisa. Às vezes era só matar a pessoa. Às vezes, antes de matar, você tinha um festival de suplícios, cuja lógica era prolongar o máximo possível a vida, infligindo o máximo possível de dor. Fazer a dor chegar a um nível muito elevado, sem que a pessoa ainda morresse. Prolongar a agonia. A própria crucificação de Cristo é um pouco isso, porque a morte por crucificação no Império Romano era a morte mais severa, mais cruel. E, na verdade, era porque o sangue parava de se pular e demorava três dias, talvez. Às vezes, as pessoas demoravam muito tempo para morrer. Então, é esse tipo de coisa, não na crucificação, mas, vamos dizer, na tortura, no suplício, que é o tempo de Rousseau. E Rousseau vem com essa ideia revolucionária de que, em vez da gente ir à praça pública, porque, olha, que legal, a gente tem um enforcamento. Ou, então, como conta o Norbert Elias, um grande sociólogo, às vezes não tem ninguém para executar, você compra um condenado à morte da cidade vizinha, ou você bota fogo num saco cheio de gatos para vê-lo morrarem. Quer dizer, isso pulsou ou ele a causa da ruptura, que talvez seja um pouco exagerado dizer, ou ele percebe uma ruptura e dá nome a ela, e, por isso, ele vai influenciar muito essa modificação dos costumes. Então, nesse sentido, quando eu digo a ética salva, é no sentido de que essa preocupação com a compaixão, com o outro, é uma coisa que, por um lado, está presente na pandemia, quer dizer, não houvesse isso, não deixaria as pessoas morrerem às tampas. Quer dizer, se pega, compara com a grande peste do século XIV, matou entre um terço e metade das populações afetadas na Europa e Ásia. Ou, 100 anos atrás, a gripe chamada espanhola, matou de 3% a 5% da população mundial. Projetada hoje, seriam 400 milhões de pessoas, projetada a população de hoje. E nós temos algo como 6 milhões, segundo os dados oficiais, segundo The Economist, 17 milhões, mas é muito menos, é muita gente, é uma lastima, mas é muito menos do que 400 milhões que teriam sido. E, em parte, isso é fruto de uma preocupação maior com os outros, que leva a esse cuidado tremendo. Então, você só realiza, vamos dizer, as capacidades humanas com a ética. E é claro que, ao mesmo tempo, o que a gente tem que explicar é a falta de compaixão de uma parte da população mundial, inclusive, de governantes. Governantes que disseram que, enfim, não era o caso de tomar cuidado. As pessoas lembram que o Trump fez eventos todos sem máscara, a Casa Branca, contagiou um monte de gente. Nosso presidente também fez isso. Ele, inclusive, quando disse que estava com Covid, ele se aproximou dos jornalistas, numa brincadeira de mau gosto. Mas, quer dizer, há essas ideias, assim, de existe ainda uma falta de compaixão na parte da sociedade, eu diria quase que uma certa crueldade. É uma coisa que a gente tem que explicar, quer dizer. Então, o mundo evoluiu, talvez, por isso dizer isso, o mundo melhorou em termos de você ter mais compaixão pelo sofrido, ter gente dando dinheiro para quem tem fome. Se tem fome, dá de comer, que é uma coisa que é importante nesse momento, que tem 20 milhões, pelo menos 10% da nossa população passando realmente fome e mais de 100 milhões sem ter certeza se vão ter o que comer ou comendo menos do que poderiam e quereriam. Então, nessa hora, você ter pessoas indiferentes a isso, eu acho difícil. Eu não sei se alguém é indiferente. Talvez tenha, na verdade, satisfação com isso. E a gente tem que explicar como é que essa modalidade, talvez antiga, que a gente achava antiga, superada, de prazer com sofrimento alheio, como é que isso se manteve, ou como que isso voltou à tona. Como gente que não tinha coragem de dizer certas coisas, tem coragem. Coragem, entre aspas, não é uma elogia. Talvez seja mais uma covardia do que coragem, em vários sentidos. É. Pessoas que não se atreviam a dizer isso, de repente, se sentem autorizadas, porque vem toda uma difusão desse discurso. Então, são pessoas que vivem, como diria o Ortega e o H.C., na massa. Precisa de uma manada, precisa de um rebanho. Elas fazem parte de um rebanho. E nesse rebanho, quando um começa a dizer que tem que matar judeus, faz 100 anos, tem que matar negro, tem que matar homossexual, quando vem essas coisas, essas pessoas se sentem autorizadas a dizer isso. E, ao mesmo tempo, isso tem a ver com uma, vamos dizer, um raciocínio muito tosco, né, Cláudio? Porque você dizer que essa crise econômica, que ainda padecemos, começou em 2008, dizer que tudo isso é fruto da especulação imobiliária que houve nos Estados Unidos, desenfreada, isso é um pouco sofisticado. Quer dizer, você tem que dar uma explicação. Muita gente vai preferir entender que as coisas que a gente está vivendo são porque Deus está descontente com mulher de fio dental, com gay na rua, com PT no governo, sei lá o quê. Então, Deus se vinga da humanidade, castiga a humanidade desse jeito. É mais fácil, assim, não vou usar a palavra pensar, o raciocínio, é mais fácil explicar as coisas desse jeito do que você dizer, olha, teve um escândalo causado pela ganância desenfreada nos Estados Unidos e pela desregulamentação da sociedade bancária, que levou a um colapso financeiro vultoso, né. Então, enfim, mas, quer dizer, há uma falta de raciocínio, mas também há uma falha no sentimento, há um problema no afeto. Aliás, retomando um ponto que você mencionou, esse do espetáculo dos suplícios, né, e sobretudo a importância, né, do seu prolongamento como uma forma de, não só castigar de maneira mais efetiva aquele que sofre, mas de alguma maneira também entreter aqueles que assistem. Você fala uma coisa que me chamou muito a atenção no livro, você, quando menciona o início de uma mudança disso, e aí pouco tempo depois, inclusive, da morte do Rousseau durante a Revolução Francesa, quando as execuções passam a ser feitas de modo científico, acho que você usa até essa palavra no livro, por meio da guilhotina que, digamos, era uma execução instantânea, embora ainda se mantivesse o espetáculo público, né, naquele momento. Isso é um aspecto curioso. E mais recentemente, você lembrou, claro, de episódios aí do começo do século passado, né, enfim, do antissemitismo, de tudo aquilo que isso gerou, por exemplo, na Segunda Guerra, mas eu estou pensando diretamente no nosso presidente da República, né, quando ele, por exemplo, na sessão do impeachment da presidente Dilma, ele elogia Ustra, um torturador, e ainda complementa que ele era o terror da Dilma Rousseff. Como vota, deputado. Perderam em 64, perderam agora em 2016, pela família e pela inocência das crianças em sala de aula que o PT nunca teve, contra o comunismo, pela nossa liberdade, contra o foro de São Paulo, pela memória do coronel Carlos Alberto Penente Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Como vota, deputado. Pelo exército de Caxias. Como vota. Como vota. demonstrado ali, e aí o elogio à tortura, ou seja, é praticamente um retorno a esse período em que o suplício não é só exibido, mas louvado. Como é que você lê o nosso presidente nesse cenário aí, só para fazer um pouco esse gancho? Olha, é espantoso, traz várias questões. Primeiro, como é que você pode ter uma pessoa tão desprovida de compaixão? Quer dizer, o que é que surge na psique de uma pessoa que faz que ela não sinta com alguém que sofre, que ela não se coloque nesse lugar, que ela não pense que isso podia estar acontecendo comigo. Mas, ao contrário, que ela ache bom, bacana, fazer torturas. Inclusive, uma tortura que foi feita por várias mulheres, consta que era colocar camundongos na vagina. Então, você imagina fazer uma coisa dessa, desse nível de ódio, ou os eletrochoques nos testículos, ou abuso sexual, ou muitas outras coisas que foram praticadas pelos torturadores aqui e em outros países. E como é que alguém, em vez de se colocar no lugar da vítima, que provavelmente a maior parte das pessoas vai se sentir quando ler uma história, ouvir um filme que trata disso, a pessoa se coloca no lugar do algoz. Isso é muito complicado de entender. E outro ponto muito complicado de entender é como tantos brasileiros, apesar de terem visto isso, sabido quem era, o personagem, e deram o seu voto. Quer dizer, como, é claro que não foram eleições limpas, porque o candidato favorito foi impedido de concorrer, posso dizer que as eleições de 2018 têm sido democráticas para a presidência da República, mas, de qualquer forma, o fato de que dezenas de milhões de pessoas, alertadas, têm todos os elementos para saber de quem se tratava, endossaram a atitude de alguém que sente prazer no sofrimento alheio, que claramente dizia isso, e deu continuidade a isso na forma de tratar a pandemia. Então, isso também é muito esquisito, porque, você veja, do ponto de vista racional, Cláudio, o Bolsonaro podia ter feito um governo tão ruim quanto ele fez, mas se no momento da pandemia ele tivesse comprado, como o Dória comprou, a causa da vacina, a causa da saúde, ele se reelegeria sem dificuldade. O resto, suponho eu, ele estaria com outro papel na história do Brasil. E ele não quis fazer isso, quer dizer, isso é uma coisa muito dentro dele, muito forte, e é algo que justamente destoa dessa ideia que surge com Rousseau, e é importante lembrar também que Rousseau é o primeiro grande filósofo a tematizar a educação. É verdade que Erasmo tinha já falado disso 200 anos antes, mas a educação como uma intervenção no afeto das crianças para formá-las e para formar seres compassivos, seres solidários, etc., é uma ideia do livro dele, o Emílio, que tem o quê? Agora dos 150 anos, mais ou menos, é um pouco mais do que isso, saiu em 1762. Então, quer dizer, como que a gente educa pessoas que se tornam adultos sem compaixão, tem alguma falha nisso, da família, da escola, não sei, do ambiente em que a pessoa cresceu, de modo a sentir prazer nisso. Você veja, por exemplo, a questão da caça, ou do porte de armas, que é tão livre nos Estados Unidos, que no Brasil uma parte da população celebra uma arma. a única finalidade de uma arma é ferir ou matar. Não é como outras coisas que você tem por uma faca na sua cozinha. Elas servem pra mil coisas. Serve eventualmente pra ferir uma pessoa? Serve. Mas ela tem outras finalidades. Agora, o revólver, um fuzil, eles só servem para matar seres humanos, animais. Então, é muito esquisito você ter um aumento, uma expansão das pessoas que têm deleite nisso. é sinal de algum problema cultural grande que a gente está vivendo hoje em dia. Aliás, você, enfim, voltando um pouco pra questão da ética, aí você falou das eleições de 2018, que não teriam sido plenamente democráticas. Você faz uma crítica muito interessante pra uma parte da ciência política que tende a encarar a democracia como algo puramente instrumental. Ou seja, a democracia é, como o Schumpeter, por exemplo, diria, apenas um método. Um método pra se chegar a decisões políticas. E você chama justamente a atenção pra essa dimensão ética da democracia. A minha dúvida é, será que na realidade, a gente não está falando no caso, por exemplo, de por que foi eleito Bolsonaro, por conta de processos eleitorais que mesmo com as falhas inerentes a eles terem sido falhos, até com apenas como métodos, processos eleitorais que foram se esvaziando dessa dimensão ética, dessa compreensão de que há certos valores que precisam estar presentes também na disputa democrática e mesmo na convivência democrática? O processo eleitoral com certeza sim, porque acho que ele perdeu o caráter democrático que está justamente implícito na ética. Eu estava lendo ontem um artigo no jornal francês Le Monde que eu assino, eles pegaram uma cidadezinha não longe de Paris, não lembro o nome, é uma cidade que tem talvez dois mil habitantes, entrevistaram muitos habitantes, então você tem pessoas que foram mudando de linha política ao longo do tempo, pessoas que votavam no Partido Comunista, votaram na Le Pen da última vez, agora estão em dúvida entre outros extremistas de direita, ela ia anular o voto na França ou não votar, porque na França não é obrigatório, e é muito curioso porque o ponto que todos insistem é que os políticos não se interessam por nós. Nossa vida está miserável, as pessoas vão ao mercado à tarde, ao supermercado à tarde, que é a hora que a loja local do Carrefour coloca com 50% de desconto os produtos que estão perto de vencer no prazo de validade, então vão à tarde ou então elas chegam na caixa e vão olhando cada coisa que é colocada, quando chega a 10 euros elas falam para aí que eu não posso pagar mais, então isso é um país desenvolvido, um país rico do mundo, um país de uma tradição democrática de bem-estar social tudo, está-se vivendo isso, então essas pessoas não sentem que a democracia estraga uma vida decente e eu penso que esse é um fator que complica muito a adesão à democracia, se a gente olha o Brasil de 85 a 2010, eu lembro quando teve as manifestações de 2013, eu peguei o IDH dos municípios e vi que entre 85 e 2010 o número de municípios com IDH indicador de desenvolvimento humano, ou seja, um blend de renda, saúde e educação, o número de municípios com IDH muito ruim era cerca de 85% quando terminou o indicador, em 2010 era menos de 1%, quer dizer, a democracia no Brasil, governos Itamar, Fernando Henrique, Lula, que são os governos desse prazo, a democracia melhorou a condição de vida dos pobres, reduziu a pobreza, teve esse efeito, agora, depois disso, nas últimas eleições que tivemos, nós não tivemos isso, o próprio afastamento da Dilma corresponde a uma série de legislações que são mais penalizadoras para os mais pobres, medidas mais penalizadoras, então isso tudo faz com que as pessoas sintam que entre o voto delas e um resultado positivo para a vida delas, não existe uma conexão, então, nesse sentido, a democracia simplesmente como solução de conflitos, como um método entre outros, ela me parece insuficiente, qual a ideia? Quer dizer, a ideia é, você resolve conflitos de muitas maneiras, se eu e você discutimos quanto é dois mais dois, é só pegar uma calculadora, se nós quisermos saber a verdade de tal coisa, a gente faz uma busca, ou na Wikipedia, ou em alguma fonte mais sólida, agora, para escolher quem é o governante, uma boa ideia é a quantidade de pessoas que votam no um ou no outro, mas você veja, mesmo pensando apenas como método, o pressuposto desse método é a igualdade, é que todos os eleitores são iguais entre si, então, é um pressuposto ético, e esse pressuposto ético levou, no século XIX, mesmo a parte do XX, a um pavor gigantesco diante do estufragem universal, havia um medo de que o estufragem universal levasse os pobres a terem maioria e confiscar os bens dos ricos, ou taxar fortemente os ricos, e isso fez que o sufrágio universal demorasse muito a se implantar, e eu tenho para mim que o sufrágio universal só se implanta quando se constrói todo um aparato de mídia que consegue fazer os mais pobres votarem segundo o interesse dos mais ricos, você tem uma mídia intensa que vai vender um monte de coisa, um monte de ilusões, no Brasil houve a mitificação do Moro como personagem ética, a constituição da corrupção como o grande problema do Brasil, a exclusão da questão social da pobreza da discussão principal e até mesmo nas novelas que tem um aspecto mais ético que defende igualdade de gênero, igualdade de raça, igualdade respeito a quem tem síndrome mental e tudo mais, mesmo nas novelas o consumismo, que é extremamente forte nelas. Então, tudo isso construiu um espaço para evitar que o sufrágio universal exerça tudo a sua potencialidade, que é uma potencialidade ética, sim, quer dizer, se nós somos iguais na votação, isso quer dizer que devemos ter igualdade de vários direitos, por exemplo, por que o mais pobre não vai comer carne? Para pegar um ponto que é muito importante, que vai ser importante na eleição, que aparece em um artigo da Deutsche Welle dessa semana, acho, então, por que o rico pode comer carne e o pobre não? Se eu disser ah, por que o consumo de carne estressa o meio ambiente, é verdade, o gado consome muita água e solta muito gás metano, é verdade que é problemático, mas por que o mais rico tem direito a isso e o mais pobre não tem? Então, aí nós temos uma questão ética importante, por isso que eu penso que não dá para separar a democracia de um projeto ético, e eu penso que nesse sentido Rousseau delineia com a ideia de compaixão. Aliás, interessante, esse medo dos pobres na democracia é antigo, nos antigos gregos já estava lá, a democracia como governo dos pobres e por isso ruim. É, exatamente, eu acho interessante olhar esse medo grego da democracia como lugar dos pobres e pensar justamente se a democracia a partir daí, pensar a democracia é um regime que empodera os pobres, é isso, se ela não empoderar os pobres não está sendo democrático. Agora, você mencionou agora há pouco a situação da França e dos candidatos de extrema direita, tem uma parte também no livro que você faz uma discussão sobre os ressentidos, aqueles que de alguma forma vêm chegar, por exemplo, novos grupos que passam a ser incorporados que antes não eram, sejam as mulheres que ganham mais protagonismo, que passam a ter condições mais igualitárias, e aí vem a crítica ao feminismo, sejam os imigrantes que passam a chegar em vários países e ocupar postos de trabalho que antes eram ocupados pelos nativos daquele país, os homossexuais que passam a ter direitos equivalentes ao dos heterossexuais, e por aí vai, e acho que no caso brasileiro, você também fala disso no seu trabalho, no seu livro, Renato, a questão da redução da desigualdade durante um certo período, do acesso a certos bens de consumo, ou seja, quem são esses que estão tão ressentidos? Eu lendo ali falei, bem, são os perdedores, os perdedores relativos, não quer dizer que as pessoas necessariamente vão estar numa situação ruim, mas elas se percebem como estando numa situação ruim, e entendo que é daí que vem boa parte desse ressentimento. Há uma perda de distinção social, não é só uma perda econômica, acho que isso também conta e produz esse reacionarismo. Quero meu país de volta, como você também menciona, como uma frase reacionária, que às vezes parece que está falando da corrupção, mas eu tenho a impressão de que na realidade ela está falando de outras coisas. Sim, as pessoas que dizem não tem mais empregado pelo valor que querem pagar. O episódio está acontecendo bastante de influências que mudam para os Estados Unidos e estão indignados porque não conseguem alguém para limpar a casa pelo preço que ela pagaria no Brasil. Uma coisa já aconteceu muito, família brasileira que muda para o exterior leva a empregada e paga o salário brasileiro para ela, e aí a empregada começa a notar que não é bem assim, a empregada começa a ver que o salário francês é outro, a empregada começa a conviver com franceses, a ter contato com gente, gente pobre, mas enfim, gente que tem um outro nível de vida que não o dela. O que lembra, aliás, um filme que já tem vários anos, Jefferson, em Paris, sobre Thomas Jefferson, quando ele vai para a França ele leva o escravo, o irmão da escrava com quem ele transava. E aí chega uma hora que o rapaz fala ao senhor Jefferson, eu noto que aqui não tem escravidão, as pessoas recebem salário, querem receber um salário. E o Jefferson disse para ele, bom, eu vou te dar um salário, mas só quando estivermos aqui, quando voltarmos para os Estados Unidos vai ser a mesma coisa. E esse rapaz, a história dele é muito triste, porque ele se torna viciado em álcool, ele não aguenta essa situação, quer dizer, ele foi cidadão, foi ser humano, livre, entre aspas, por um curto espaço de tempo, e volta para o país e é isso. E há até um momento nesse filme, que é interessante, então, o Jefferson é um grande pensador, um filósofo respeitado, um homem que escreve até um projeto de constituição para a França revolucionária, um projeto muito curto, dez linhas, dez frases, o poder militar sempre será subordinado ao poder civil, é uma das frases, mas, enfim, pergunto para ele, escravidão, ele fala, escravidão, é que os negros são como crianças, a gente cuida deles, é para o bem deles, então, você tem aí o misto dessa coisa toda, quer dizer, uma condescendência, talvez aquilo que o Gilberto, algo próximo do que o Gilberto Freire chamava de democracia racial, mas sem a miscigenação, Jefferson, paradoxalmente, mesmo tendo tido filhos com essa escrava de quem ele, enfim, abusava, ele não os emancipou, então, ele gerou emular os escravos, mantiveram os escravos da família dele, e a gente tem, mesmo num grande homem, num grande nome da história, da história das ideias políticas, a gente tem essa conduta, imagine hoje pessoas que não têm absolutamente esse refinamento e que se sentem de alguma forma, sentem que perderam, como diria o Bourdieu, a distinção, perderam o capital social que as distinguia, agora estão fazendo fila como outras, ou estão, e você note, coisa curiosa, como a nossa sociedade lida com a questão das filas, muito antes de você ter prioridade para os mais velhos, para os mais velhos, você tinha o guichê VIP, muito bom, então, o guichê VIP era para quem tinha uma ponta mais alta, depois, com o passar do tempo, você começa a trabalhar com o banco assim, online, então, se você tem um nível social mais alto, você não vai ao banco, você vai ao banco uma vez cada tantos meses, cada tantos anos, o que também é uma forma de você criar uma distinção, então, acho que a nossa sociedade toda construída em cima disso, quer dizer, eu chamo-se o bônus da desigualdade social, quer dizer, há uma satisfação da ordem do desejo, de que eu sou melhor que o outro, de que eu sou tratado melhor que o outro, de que eu tenho um nível social que me eleva em relação aos outros, e isso torna a democracia no Brasil uma coisa muito difícil, uma planta tenra, acho que é uma frase de alguém da UDN, mas eu diria tenra por causa de vocês da UDN, do velho partido de direita, porque vocês não querem democracia no sentido de abrir espaço para os mais pobres, quer dizer, a frase que eu, não sei se comento isso no livro, mas quando teve os conflitos raciais dos Estados Unidos nos anos 60, eu vi várias pessoas no Brasil dizerem, aqui não tem esse problema entre branco e negro, porque aqui o negro conhece o seu lugar, é uma frase horrorosa, não conhece o seu lugar, então, por causa disso, eles não reivindicam uma igualdade que eles não teriam, agora, que razão em santa consciência existe para falar uma frase tão absurda como essa, não existe nenhuma. Aliás, uma outra coisa que você fala no livro é que há uma expansão da ética, nos tempos que nós vivemos aqui, e na hora que eu li isso eu falei, interessante, porque isso guarda uma grande correspondência e tem muito a ver com os pontos que você estava acabando de mencionar também, com a ideia de expansão de direitos, porque os direitos deixam de ser só de uma pequena elite, de um pequeno grupo restrito e passam a se universalizar, e aí, consequentemente, enfim, a fila tem que ser a mesma para todo mundo. Os bancos, a gente sabe que, já que não podiam mais ter a fila VIP, criaram o banco VIP, então, você tem o banco normal e o prime, você tem o banco não sei o que e o personalité, geralmente uma agência separada, um pedaço separado dentro da agência, e aí, digamos, você resolve a fila de outra maneira, dizer, não, mas aqui é um outro banco na praça, embora seja o mesmo, a gente resolve assim. Agora, é interessante, você, o que são os direitos, então, desse ponto de vista que se expandem? você entende que são esses valores que vão se transformando em normas jurídicas, é isso? E aí, digamos, eles resultam, talvez, dessa expansão da ética, ou são dois processos separados? Como é que você percebe isso? Se a gente pensa as declarações de direitos humanos, a inglesa, que se chama Bill of Rights, tem o quê? Mais de 300 anos, é uma declaração bem limitada, reservada aos nascidos na Inglaterra, a francesa e a americana são, tem um cunho universal, tanto que a francesa, declaração dos direitos do homem e do cidadão, quer dizer, entendendo uma coisa mais ampla, há uma tentativa, e isso eu acho que é extremamente, tem uma tendência de expansão gigantesca, tanto que logo depois vamos ter essa líder feminina, feminista, o Lemp de Gouche, que propõe a declaração dos direitos da mulher e a guilhotinada, não por acaso. Agora, nas últimas décadas, o que a gente tem tido é uma expansão de respeito ao outro, de valores, e esses valores vão se convertendo em direitos, tanto que você nota quantas, declarações a ONU fez de direitos. Eu penso muito na declaração de direito à casa própria, a Habitat, a Conferência de Istambul na virada do século, que estabeleceu como direito, direito a casa, a ter uma casa, todo mundo tem uma moradia digna. Então, você vai tendo cobranças disso, e no próprio Brasil, uma coisa curiosa, porque nós nos acostumamos a ter tudo isso só com palavras, que não são cumpridas, mas a Constituição de 88 criou o mandado de injunção, pelo qual o direito constitucional que não esteja sendo cumprido, o Supremo Tribunal pode, desde lá, vicariamente nessa ordem, para garantir. O Supremo tem feito isso timidamente, mas tem feito um pouco. De certa forma, a autorização do casamento de homossexuais prosperou nisso, a assimilação da homofobia a crime de racismo também veio nessa direção, e nós temos tido esse crescimento de direitos que eu acho que é justamente isso que você colocou, está associado a uma expansão da ética. Agora, quando eu falo expansão da ética, eu penso em um caso muito simples, não matarás. É um mandamento bíblico, e não só da Bíblia judaico-cristã, praticamente toda ética tem isso. Agora, para a maior parte das pessoas, não matarás, não vou dar veneno, não vou dar facada, não vou dar tiro. Mas e se não matarás? Tem que incluir também, vou cuidar daquele que está podendo morrer, está em risco de vida, eu tenho uma obrigação ética de acudi-lo. Quer dizer, uma pessoa está passando fome, se eu a deixo morrer, eu a estou matando. Quer dizer, não diretamente, mas indiretamente. Isso é uma expansão do conceito. E é nesse sentido que eu penso que a ética não pode ser preguiçosa, não pode ser uma ética assim do certo e do errado, que você vai te pegando e fala, bom, eu matei alguém, não, não dei tiro em ninguém, não dei veneno, não fiz nada, mas aí você atropelou alguém e não acudiu, você viu uma pessoa atropelada e não fez nada, você viu gente com fome e foi indiferente a isso, porque são questões que eu acho que são bastante importantes que vão surgindo, que vão crescendo e que, enfim, a gente teria que observar mais. E talvez por isso mesmo seja tão preocupante essa questão do ódio que ganha espaço na política, porque se você está apontando a ética e a compaixão, eu não sei até que ponto a gente pode tornar isso também análogo à empatia, que eu acho que é uma outra coisa próxima, porque você tem, você até aponta que a compaixão é sofrer junto, a gente sempre pensa em empatia como sentir junto, ou sentir o mesmo que o outro, me parece que são ideias muito próximas, talvez por isso seja tão nítido que o chamado discurso de ódio ou as várias práticas relacionadas ao ódio na política vem sempre de figuras profundamente autoritárias e portanto antidemocráticas. Digamos que talvez, a gente não pode falar isso exatamente, mas só para pensar em termos homólogos, talvez dê para pensar o ódio como correspondente autoritário ao que é a empatia ou a compaixão na democracia. Acredito que sim, acredito que sim. E o ódio tem um poder gigantesco, sobretudo em fase de carência, de escassez. Você veja, a Segunda Guerra Mundial, ela é gerada a partir da incapacidade das sociedades liberais lidarem com a desgraça que foi a primeira. Você tem dezenas de milhões de viúvas, de órfãos, dezenas de milhões de pessoas seriamente machucadas, amputadas, e a sociedade liberal não tem projeto nenhum para cuidar dessas pessoas, não criam um estado de bem-estar social para cuidi-las, elas dependem do quê? Ou da caridade, ou então de se organizarem em grupos paramilitares para isso. De certa forma, na Rússia, eu vi isso com os sovietes de soldados, e na Alemanha e na Itália, eu vi isso com os veteranos que se juntaram à bandeira de um caso da esquerda, outro caso da direita, mas há uma semelhança, são descontentes com um sofrimento injustificável que lhes foi imposto por causa de políticas imperiais, imperialistas, delicosas, guerreiras, e isso cria um sentimento grande de revanche, com uma diferença, quer dizer, o fascismo vai desde o começo procurar bode expiatório, então é judeu na Alemanha, são os estrangeiros na Itália, e aí você procura esse bode expiatório, você tenta liquidá-lo de qualquer forma, por exemplo, há um personagem da história da Líbia, que lutou longamente contra a intervenção fascista no seu país, e foi preso e enforcado pelos italianos, hoje é um herói e quando o Cadáfro visitou a Itália, ele fez questão de levar o filho dele na comissão de honra, isso foi o Pedro nos anos 80, e de ir com uma foto do herói líbio no peito, independente do que tenha sido o Cadáfro, mas é interessante notar que a Itália elegeu, por exemplo, muitos africanos, líbios, tunisianos, etíopes, eritreus, como raças inferiores, contra quem eles tinham que se impor, a Albânia também a Itália invadiu, embora a Itália tenha saído da Segunda Guerra Mundial bem porque ela separou dos nazistas em 1943, o fato é que ela teve uma política também baseada no ódio, o termo genérico, o fascismo, vem da Itália, então o ódio é extremamente poderoso. É o feixe, o fascismo. É, a união faz a força, né? Exatamente. você junta várias pessoas e você junta elas pelo ódio, o ódio é muito poderoso. Sim. E eram, até você falou dos grupos italianos, que eram os fascismo e o fascismo, os fascismo e o fascismo, aqueles que se uniam e eram realmente mutilados de guerra, gente que veio com uma série de problemas e não tinha lugar na sociedade e vai dar lugar ao movimento fascista, né? Exatamente isso. É, uma outra coisa, Renato, que você também coloca no seu texto, que eu acho que é uma questão fundamental, né? Que é a ideia da tarefa. Eu comecei, inclusive, a introdução da nossa conversa falando da tarefa, né? Que você traz a frase do Marx e você é muito claro no livro, você enfatiza bem isso, que tarefa não é a mesma coisa que problema, né? Você pode explicar um pouco isso e por que que, digamos, a tarefa pode ocorrer no tempo histórico? Por que que, por exemplo, a Peste Negra não podia colocar uma tarefa, era só uma tragédia, né? Mas quando a gente tem a Covid, a gente pode ter uma tarefa. Acho que essa é uma ideia super interessante que vale a pena pensar um pouco. É engraçado porque a primeira ideia é de um autor que é contrário à ciência, contrário ao progresso, contrário às luzes, em nome do afeto. Não é que o Sor seja um irracionalista, mas ele acha que todo esse pacote iluminista do século XVIII é negativo para as relações humanas, para a natureza humana, digamos. Agora, e a segunda ideia é uma ideia profundamente iluminista. Marx é um pensador que tem que ser entendido a partir do iluminismo, me parece, e essa frase de Marx não tem nada a ver com a defesa do comunismo, do socialismo, quer dizer, é uma frase independente. Ela pode ser associada com o restante do pensamento de Marx, mas ela pode ser pensada sozinha. Basicamente, o que podemos dizer é o seguinte, a diferença entre a peste negra e a pandemia atual, ou mesmo a gripe espanhola, a grande diferença é a ciência. Nós tivemos, nesse período, um desenvolvimento científico. No tempo da grande peste do século XIV, você não tem a menor ideia de onde vem a peste. Dos ratos, mas por como ela passa, e a ideia predominante passa pelo ar. Então, as pessoas usam máscaras, mas não por causa do contágio de outras pessoas, mas estilentos causariam a peste. Então, você acende fogueiras, eventualmente coloca cheiro bom dentro de casa, coloca incenso, pensando que assim você vai enxotar o que tem efeito absolutamente nulo. No caso da gripe espanhola, você já tem um hiproscópio, já tem a descoberta dos seres vivos invisíveis a olho nu, vírus, bactérias, mas você não consegue identificá-los. Então, você consegue ter medidas não farmacológicas que foram retomadas agora, o distanciamento, isolamento, máscara, higienização, e isso reduz muito a mortalidade. A mortalidade é 10%, talvez, da peste negra, mas ainda é muito maior do que a atual. e atualmente o que nós temos, nós temos dois fatores muito importantes. Por um lado, em apenas um ano, com mais de 100 tentativas de vacina, conseguimos mais de uma dúzia de vacinas eficazes. Isso é fabuloso, nunca aconteceu. Estamos há 40 anos com a AIDS, é outra coisa, é mais complicado, parece, e não tem vacina para a AIDS, embora a gente esteja controlando a sua disseminação e mantendo vivas as pessoas que a contraíram. Mas, então, nós tivemos um avanço gigantesco e o fato de o Brasil não ter investido nisso é espantoso, porque se Cuba conseguiu duas ou três vacinas, a Soberana 1, a Soberana 2 e a Abdala, ou a Abdullah, não sei, então o Brasil poderia ter conseguido pelo menos uma. Nós somos muito maiores que a Cuba em dinheiro, em PIB, em capacidade científica, faltou vontade ao governo de investir nisso. apesar das tentativas, o Butantan, a USP de Ribeirão Preto, a UFMG, mas ainda não estamos perto de uma vacina. Então, o primeiro ponto é conseguimos melhorar isso, conseguimos atender melhor as pessoas nos hospitais, sobretudo graças aos lockdowns, ainda que parciais, que permitiram reduzir o afluxo simultâneo ao hospital, que é o grande problema, e o outro lado da coisa é que conseguimos um avanço de tecnologia, do qual, por exemplo, a internet que estamos usando agora, que permitiu que o distanciamento se efetivasse em muitas profissões sem pôr fim ao exercício delas. Então, por exemplo, a aula. Você certamente deu aulas online, então não foi preciso contagiar pessoas. Participei de inúmeras lives, continuo participando, então o risco de contágio despenta. O serviço bancário, a gente já comentou, eles foram muito informatizados, muito da área de serviço passou para a informática. Não podemos dizer a mesma coisa do comércio em geral e da agricultura e da indústria, mas mesmo no comércio, muita coisa está sendo entregue em casa, está havendo muita delivery. Comércio eletrônico. Isso está mudando também nos eletrônicos, está havendo muita mudança também no perfil econômico, quer dizer, muito imóvel desocupado, muita gente perdendo renda com isso, coisas que talvez não voltem, pesquisas feitas indicam uma preferência muito grande pela atividade de distância. Eu vi uma pesquisa no LinkedIn, que eu perco muito raramente, mas eu vi alguém que postou o que as pessoas preferiam e teve 40 mil respostas. Então, apesar de não ser científico, alguma coisa significa quando você tem 40 mil respostas. Deu mais ou menos quase 20 mil do híbrido, quase 20 mil do virtual e 3 mil do presencial. Quer dizer, então, e na Aliança Francesa, da qual eu sou presidente do Conselho Deliberativo, uma pesquisa com os alunos mostrou que mais de 80% preferem aula à distância, imagina um só. Eu pensei que aluno quisesse aula presencial até para o contato com colegas, etc. Tudo isso pode mudar, porque eu acho que o risco do virtual é você perder o contato social. Quer dizer, você veja, com o virtual nós estamos chegando a uma situação que até namoro, talvez depois até amizade, passe pelo virtual, pelo aplicativo. Isso é um delírio. Uma sociedade em que você não pode conhecer uma pessoa ao vivo em cores, mas você tem que dizer aqui, colocar aqui nesse aparelhinho quais são as suas preferências, etc. para localizar uma alma gêmea ou um corpo gêmeo, é uma sociedade que está meio maluca. Mas, enfim, de qualquer forma, que eu quero dizer, tornou-se tarefa por quê? Porque surgiram os instrumentos passíveis de minorar os danos. Então, nós estamos no segundo ano de pandemia, muitas medidas sendo mantidas por quem tem bom senso, por países e pessoas que têm bom senso. Algumas pessoas dizem, como Roberto Carlos Almeida, que as ditaduras foram mais eficazes do que as democracias. Eu não concordo porque a Nova Zelândia é uma democracia, foi um dos países mais eficazes nisso, graças a um governo muito inteligente, de uma primeira-ministra de primeiríssima qualidade, mas o fato é que nós estamos no segundo ano e já temos uma recuperação da economia em muitos países do mundo que justamente tiveram políticas mais duras de contenção da pandemia do que, por exemplo, o Brasil. O Brasil está no segundo ano de crise econômica e também isso não é porque a gente parou as atividades presenciais, é porque não houve os cuidados. Então, nesse sentido, eu acho que a ciência traz uma contribuição muito grande, ciência e tecnologia foram decisivas para aquilo que seria só um problemão virar uma tarefa, virar algo que a gente pode enfrentar. Aliás, nesse sentido, é curioso como essas coisas se juntam. A gente está falando de um governo que, ao mesmo tempo que é um propagador de ódio que faz uma série de ameaças à democracia, que nega a gravidade da pandemia no invés de vacina e que é também um governo que tem deixado a produção científica, a pesquisa, a míngua, para dizer o mínimo. Isso quando não tem algum tipo de perseguição ativa em relação a pesquisadores e cientistas. A gente viu até casos de pesquisadores e cientistas que, digamos, desenvolveram pesquisas que geraram resultados cujas revelações são contrárias às posições do governo, o governo investiu contra eles. Você está na SBPC, Renato. Como é que se enquadra nessa situação desse governo de perfil autoritário? A gente não está num regime autoritário, mas temos claramente um governo autoritário, obscurantista e, ao mesmo tempo, que não investe na ciência, pelo contrário, sabota a ciência. Nós mobilizamos, nós fazemos atividades. Esse é um ponto que eu aprendi na França. Eu estava no Brasil quando era ditadura e aí a sensação da ditadura é que não adiantava que você fizesse se você não ia conseguir nada. Eu fui para a França estudar lá, vi que havia mobilizações, fui a algumas passeatas, mesmo sendo estrangeiro, com cuidado, porque eu não sabia se poderia ou não participar, sempre muito cauteloso, mas eu notei que as manifestações traziam efeito. que você fazia uma greve, se fazia uma passeata da Nacion à La Repubblica ou até à Bastilha, que ia ser e certo êxito sub-tinha. E eu penso que um dos papéis importantes da comunidade científica hoje, da SBPC em particular, nesse contexto, é mobilizar. No dia 7 de outubro, o ministro Paulo Guedes, horas antes de ser votado um aporte de verbas para o CNPq, tirou esse dinheiro do CNPq e deu para outras finalidades, horas antes. Nós ficamos sabendo quando tudo já estava resolvido, já estava feito. Então, o que nós fizemos? Dia 11 de outubro, convocamos uma atividade coletiva para o dia 15, depois fizemos outra ainda em outubro, duas em novembro, sendo a última delas em favor da pós-graduação, devido às crises na CAPES, e algum resultado tivemos, quer dizer, foi recomposta uma parte da verba do CNPq, a avaliação da CAPES tinha sido suspensa, está sendo retomada, certas medidas, a presidência da CAPES está negociando, está dialogando mais com os representantes das áreas do conhecimento, então nós temos conseguido um certo resultado. Não é tudo que nós queríamos, porque dos 7 bilhões e meio de reais do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, uma boa parte não foi liberada e vai ser perdida, não tem mais jeito, não tem mais tempo, insistimos o tempo todo, mas nos defrontamos com um muro, mas mesmo assim nós continuamos lutando, e isso é importante, ontem mesmo, no dia que a gente está gravando, a gente fez uma atividade em defesa do Arquivo Nacional, e está agora com um novo diretor que não entende de arquivística que foi, por decreto ou por lei, autorizado qualquer ministério a requisitar documentos do Arquivo Nacional e destruí-los. Então, isso é uma coisa talvez inédita no Brasil, raríssima no mundo, e também estamos atuando, então, quer dizer, é uma coisa praticamente ininterrupta, nós não paramos de nos manifestar, mas é muito importante essa presença, muito importante a gente ter aliados, a gente tem aliados no parlamento, tanto o Partido de Esquerda quanto o de Direita, nós temos aliados no empresariado, a mídia sente-se focada pelas nossas questões, teve uma reação forte da mídia, agora, tudo isso é difícil, porque é um governo que realmente não se pauta pelos valores da ciência, não se pauta. aliás, essa semana mesmo teve o episódio do Bolsonaro dizendo que passou a ripa, acho que a expressão foi essa que ele usou, no IFAM, porque o IFAM teria embargado uma obra da Havan, aquela empresa do empresário que é simpático ao Bolsonaro, para dizer o mínimo, porque descobriu que havia um sítio arqueológico onde ele ia construir a loja, e aí ele falou, nem sei o que é o IFAM, quando eu descobri, ele falou, manda embora todo mundo, é muito representativo do que tem sido esse governo. É muito representativo, é flagrantemente ilegal, provavelmente inconstitucional, porque um órgão como o IFAM, ele é criado por lei há muito tempo, com uma missão específica, então, ele tem que cumprir essa missão, a mesma coisa equivalente é a Fundação Palmares, a Fundação Palmares foi criada para valorizar o legado e a memória viva dos negros, então, você ter um presidente da Fundação Palmares que, mesmo sendo negro, é contrário às zumbi dos Palmares, é contrário às causas negras, é algo que não está dentro da legalidade republicana, então, eu penso que aí a gente deveria pensar um pouco nessa palavra república, para francês, república quer dizer tudo, república é um termo extremamente significativo, eu lembro quando Macron tomou posse e falou em laicidade republicana, são duas palavras, quer dizer um monte de coisa, quer dizer separação do público e do privado, separação da igreja e do Estado, respeito à lei é igual para todos, todos são iguais perante a lei, tudo isso vem só nessas duas frasezinhas, laicidade republicana, e aqui no Brasil esse espírito republicano é um pouco precário, quer dizer, o judiciário até suspendeu o presidente da Fundação Palmares por um tempo, mas depois ele foi reintegrado, mesmo tomando medidas que são totalmente contrárias ao espírito da instituição que ele dirige, então nós temos um problema sério no Brasil, e aí é um problema de valores, não é quando o pessoal fala que as instituições estão funcionando, eu acho que elas funcionam em um certo sentido, primeiro de tudo, elas abrem as portas, geralmente nove da manhã, fecham geralmente dezoito horas, mandam pagar dinheiro para algumas pessoas, se o dinheiro é pago, o que mais? Elas estão defendendo a Constituição, estão defendendo a legalidade, mais ou menos, às vezes você vê, às vezes você não vê o que está acontecendo, então é complicado isso, é claro que eu creio que nem eu nem você queremos a judicialização plena da política, mas o judiciário nesse momento teria que estar cumprindo mais o papel de colocar limites do que viola a Constituição, viola as leis, deveria estar fazendo isso, e também o poder legislativo, que na verdade nós entramos numa crise grande que a gente não sabe o que vai dar, agora o otimismo que a gente pode ter, Cláudio, aí eu vou falar uma coisa para um historiador, talvez seja absurdo, a gente sabe que os historiadores hoje não acreditam na ideia de progresso, eles são um pouco como os filósofos, um pouco como os antropólogos, não creem na ideia de progresso, cientista político crê, geralmente, mas historiador, filósofo e antropólogo não muito, mas eu diria, Cláudio, que do ano 1200 para cá, mais ou menos, nós temos uma expansão crescente de algo que começa sendo, podendo ser chamado de Estado de Direito, e depois a gente poderia chamar de Democracia, vai havendo um crescente, e esse crescente ao longo dos séculos é muito importante, e ele vai resultar finalmente numa sociedade, enfim, no que houve pós-1980, a queda das Estaduras Comunistas, a queda das Estaduras de Direito na América Latina, e só que esses avanços conhecem retrocérficos, você tem a Revolução Francesa, depois o Napoleão e a restauração urbônica, dos monarcos, você tem a democratização depois da, no final do século XIX, vários países, por exemplo, a França, e aí você tem o nazismo, o fascismo, o estalinismo, você tem todos esses, e tudo isso, num certo momento, também passa, não podemos dizer que todos os países que foram ditaduras no período pós-segunda guerra mundial viraram democracias, vários países ex-comunistas são hoje ditaduras, simplesmente, a Rússia, a Polônia, a Hungria, não dá para chamar democracias, mas houve, mas há um avanço nisso, então, claro, a gente está muito de olho na eleição francesa, em que a extrema-direita está aparecendo forte, mas a queda de Trump significou algo muito positivo, quer dizer, um segundo mandato de Trump poderia ser devastador para o mundo, poderia ter efeitos irreversíveis, então, creio que alguma coisa democrática, que tem um certo avanço democrático, e isso é uma razão para a gente lutar por essas causas, causas da compaixão, a causa da ciência, a causa da democracia, ligar tudo isso. muito bem, Renato, muitíssimo obrigado pela conversa, acho que foi muito boa, eu vou pedir para você fazer as palavras, a sua amarração final, as questões que, porventura, algum ponto que a gente possa ter deixado de lado, e só aproveitando, você teve um lançamento em São Paulo, na semana que a gente está gravando na Livraria da Tarde, do livro, Há outros lançamentos programados em breve para outros lugares? Por enquanto não, por enquanto não, mas como a gente passou ainda nas sequelas da Covid, talvez à medida que as coisas se terminam a gente faça nova, mas por enquanto não tem, mas eu queria te agradecer muito, há alguns anos que a gente não conversava, então foi um grande prazer te rever, e eu acho que no Brasil uma coisa que faz muita falta é a discussão de ideias das pessoas, a discussão dos livros, das coisas que a gente publica, eu me senti muito gratificado por essa oportunidade que você me deu e pela leitura atenta e criteriosa do meu livro. Então, muito obrigado, Cláudio, tudo de bom pra você, tudo de bom pras pessoas que estão nos ouvindo, e uma última coisa só, cuidem ainda da saúde, quer dizer, nós temos muita coisa pra fazer, muita coisa pra melhorar o mundo, então nós temos que ter paciência ainda por mais algum tempo, cuidar por mais algum tempo, pra estarmos firmes e fortes na luta pela democracia, em todas as suas dimensões, inclusive é, é, muito obrigado, Cláudio. Eu que agradeço, Renato. Bem, então com essas falas finais aí do Renato Janine Ribeiro, eu reitero, claro, meu agradecimento à presença dele e agradeço, né, e encerrando, né, esse ano, esse é o último programa do ano, agradeço a quem acompanhou Fora da Política Não Há Salvação ao longo de todo esse ano de 2021, né, e até eventualmente antes disso, quem está chegando agora também que seja muito bem-vindo ou bem-vinda, e dito isso, eu encerro aqui. Até a próxima. Tchau. Legenda Adriana Zanotto